Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre a IOSP Maxim. Bom, para você que é novo no canal, eu trago então informações de investimentos e análise de ações também, bem como assuntos financeiros como tributação, que até tem vídeo no meu canal falando sobre reforma tributária. Mas nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise então da IOSP Maxim, que é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores. A origem da IOSP Maxim é então desde 1918 e ela é uma empresa que já passou por setor madeireiro até para setor financeiro e agora ela está inserida então no setor industrial. Ela basicamente é do segmento de autopeças, então ela fabrica rodas, que é o principal produto dela hoje e também faz componentes para chassis de automóveis. Então na própria história da empresa que está aqui no RI, em relação com investidores, eles falam então que a empresa tem duas divisões, que é rodas e chassis e componentes automotivos. E eu acho interessante porque é uma empresa que é bem diferente das outras empresas que estão na Bolsa de Valores brasileira. A gente tem poucas empresas que são desse segmento, acho que é só a Mali Leve, que é o Leve 3, que é do setor automotivo que está listada, mas ela faz mais parte de motor. Agora a IOSP Maxim então é inserida aí nesse setor de rodas e chassis e componentes automotivos. E durante a pandemia houve então uma queda da produção de automóveis no mundo inteiro e obviamente que a IOSP Maxim foi afetada nesse sentido. Antes de então mostrar uma análise financeira da IOSP, eu quero mostrar a estrutura legal da companhia, que é a estrutura societária. Então você pode ver aqui que é uma estrutura bem complexa. A IOSP Maxim SA, que é a empresa que está listada na B3 hoje, é essa aqui no topo. E ela tem várias subsidiárias embaixo, porque a IOSP tem negócios tanto no Brasil, tem toda a América Latina, tem na Europa, tem uma fábrica na Ásia, tem fábrica até na China. Então ela é bem diversificada. Aqui a gente pode ver que tem fábrica em Guadalupe, no Uruguai. Mais para baixo aqui é o Dong Feng, essa é a chinesa. Então tem várias subsidiárias da IOSP Maxim espalhadas pelo mundo. E é por isso que a cotação do dólar também afeta as receitas e as despesas da IOSP Maxim. Então uma alta do dólar acaba beneficiando as receitas e prejudicando também as despesas. E uma baixa do dólar é o contrário. E a gente vê que nessas últimas semanas a IOSP teve uma queda da cotação, provavelmente pelo dólar que andou caindo. Bom, eu queria mostrar os destaques do primeiro trimestre de 2021, que é o último resultado divulgado pelo IOSP Maxim, que deve divulgar resultados em meados de agosto. E eu provavelmente trarei um vídeo novo da IOSP. Só queria comentar então uma mensagem do CEO, que ele fala que 2021 ainda foi marcado pela pandemia no primeiro trimestre, mas ele já vê aqui uma recuperação leve do mercado automotivo global, excluindo a China, né, de 0,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, que foi antes da pandemia, né. A gente tem que lembrar que a pandemia começou em março. Então houve um crescimento já do trimestre a trimestre, o que indica uma melhora. Por quê? Essa é a minha opinião, né. Quando houve a pandemia, os produtores de veículos acharam que o mundo ia acabar. Então eles cortaram a produção pra se resguardar. Mas o que a gente viu é que muita gente começou a comprar carro também aqui no Brasil, por conta da Selic baixa, as taxas diminuíram também. Isso estimulou a compra de veículos novos. E se você que comprou um carro, provavelmente você não tinha um carro à pronta entrega, ou tinha estoques limitados. Muito por conta aí desse corte de produção que se esperava, então, uma baixa demanda, né, que não foi verificada. Houve muita demanda no setor automotivo em 2020. Em 2021 também, no comecinho. Agora que as coisas começam a se equilibrar. Na pandemia, toda a cadeia produtiva ficou desestabilizada. Ninguém sabia quanto iriam se comprar de cada tipo de produto. Hoje a visão já é um pouco mais clara. Talvez por isso esse crescimento leve de quase 1% de trimestre do ano passado para esse trimestre. Ele fala aqui que a receita operacional líquida também cresceu 40% em relação ao mesmo trimestre de 2020, atingindo 3,1 bilhões de reais, um recorde de faturamento trimestral da companhia. O que é muito bom. Por isso que depois eu vou mostrar na cotação que a empresa teve um crescimento aí no mercado acionário. Mas também a empresa se endividou muito porque o segundo trimestre de 2020, o terceiro principalmente, foram muito ruins para a área automotiva no geral. Então, apesar dessa receita operacional ter crescido, ela tem muito endividamento que ela precisa, obviamente, pagar essas obrigações. O mais importante era sobreviver, né, e a empresa fez isso. Outra coisa que é importante, é mais para a SG, né, é que a IOSP, então, estabeleceu uma meta de redução de 30% de gases de efeito estufa até o final de 2021 e colocou mais uma meta que é de 70% até o final de 2030. Por quê? Porque em 2030, a maioria dos países europeus vai cessar, então, a emissão de gases de efeito estufa de veículos automotores, automóveis. Então, a IOSP precisa estar em conformidade com as leis europeias. Eu imagino que o 100% de eliminação desses gases seja do veículo em si, mas provavelmente deve ter alguma coisa nessas leis europeias que indicam que a produção também precisa ser, então, reduzida esses gases, né. A produção, eu digo, toda a cadeia, né, porque quem faz o automóvel é a montadora, ela monta, ela não fabrica, ela monta e as peças chegam de vários lugares, né. O motor vem de uma fábrica, as rodas vêm de outro fornecedor e ela simplesmente monta o veículo e entrega o consumidor final. E esse veículo precisa ter 100% de energia limpa, né, e provavelmente deve ter leis europeias estabelecendo que os fornecedores de peças precisam, então, também ter energia limpa. Não faria sentido só o carro não emitir energia, gases de efeito estufa, né. Então, provavelmente essa redução vem por isso e como a IOSP tem negócios globais, isso faz sentido, tá. Eu quero, então, trazer aqui a demonstração financeira consolidada da IOSP Maxon, o que que é consolidada, né, é de todo, todo o grupo, né, todas as subsidiárias da IOSP Maxon estão aqui dentro desse balanço. Então, trazendo o ativo circulante é de 6 bilhões de reais e o ativo não circulante é de 7,5 bilhões de reais, tá. Desse ativo não circulante quero destacar uma linha aqui da demonstração financeira que é o imobilizado. Então, tem muito aí imobilizado porque a IOSP é uma empresa industrial. Então, ela tem muita máquina e equipamento nas suas fábricas. Então, ela tem 4,4 bilhões de reais em ativo imobilizado. O ativo circulante é maior que o... O passivo circulante é maior que o ativo circulante é de 6,1 bilhões de reais. Isso significa que a empresa não consegue pagar essas obrigações de curto prazo de até 12 meses se ela precisasse pagar hoje, tá. Então, essa é uma coisa para ficar atento quem investe na IOSP porque o passivo circulante está maior. Provavelmente, muito se deve em razão de financiamentos. E a gente vê aqui que o empréstimo e financiamento é quase a metade, é 3,3 bilhões. Comparado com o balanço do ano anterior, né, do exercício anterior, a gente vê que era de 1,9. Então, houve um crescimento aí de quase 1 bilhão e meio, né, de empréstimos e financiamentos, que são aquelas dívidas que a IOSP tomou para fazer caixa para sobreviver principalmente segundo trimestre e terceiro trimestre de 2020. Já o passivo não circulante é muito menor que o ativo não circulante, é de 3,3, é quase a metade, né, 3,3 bilhões de reais de passivo não circulante. Também muito se deve empréstimo e financiamento. E uma coisa que eu quero destacar aqui são as provisões, tá? Tem muita provisão aqui fiscal, ou seja, deve ter para tributos, né, trabalhistas e cíveis. Eu vejo muito aqui provisão fiscal deve ser muito tributo aí vencido ou sendo parcelado, tá? Então, é uma situação importante de ficar de olho também. Mas a empresa, então, com essa relação de ativo menos passivo, ela tem um patrimônio líquido positivo, tá? De 4,1 bilhões de reais, que é compostas, então, pelo capital social de 1,5 bilhão de reais e reservas de lucro de 120 milhões de reais. Também tem uma... lucros acumulados aqui de 53 milhões de reais, né, de reais. E aqui tem ajustes de conversão, né, que é a questão do câmbio que eu venho falando. São 2,1 bilhões de reais. Então, a empresa tem um patrimônio líquido. Depois, vou mostrar para vocês o valor patrimonial da ação, que hoje é em torno de 20... 24 reais, por aí. E a ação está negociada abaixo do valor patrimonial, tá? Agora, o resultado da IOSP. Houve, então, aqui um aumento da receita, né, para 3,1 bilhões de reais. E é o aumento que o CEO comentou na carta, né, mas houve, então, um aumento de custos dos bens e serviços vendidos, tá? Era de 2 bilhões de reais, foi para 2,7 bilhões. Acontece por conta desse momento que a gente viveu, né? Isso a IOSP nunca viveu, essa questão de pandemia, né, corte de produção. Mas tem um ponto, assim, positivo, que foi, então, o pagamento de imposto de renda e contribuição social, que foi 86 milhões. No exercício anterior, foi de 5 milhões só. O que isso significa? Uma empresa que dá lucro paga imposto de renda. Uma empresa que não dá lucro não paga imposto de renda ou paga pouco, né? Então, isso é importante. Já a empresa está pagando imposto de renda, ou seja, teve lucro. E a gente vai verificar no resultado que houve um lucro aqui de 78 milhões de reais. O lucro por ação ficou de 33 centavos, tá? Eu acho que eu passei um pouco muito abaixo aqui o lucro, mas o lucro está aqui, ó, 78 milhões de reais. Houve um aumento do caixa operacional, então, de 211 milhões para 392 milhões de reais. Essa variação do caixa líquido, né, de atividades operacionais, que foi de menos 130 milhões, né, muito se deve, então, da redução aí de contas a receber, financiamentos que a empresa precisou pagar, né? O pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos, aqui era de 11 milhões em 2020, foi para 48 milhões. Então, tudo isso vai afetando o caixa da empresa, que, obviamente, teve uma redução de 96 milhões de reais no caixa. No mesmo período, olha que engraçado, houve um aumento de 487 milhões. Por quê? Porque a IOSP tomou empréstimos, né? Agora ela está pagando esses empréstimos. Quando a gente toma empréstimo, financiamento, eles vão para o caixa e parece que a empresa está gerando muito caixa, tá? Então, nem sempre gerar caixa é sinal de lucro e nem sempre queimar caixa é sinal de prejuízo. Então, é importante verificar por que gerou caixa, por que está queimando. É muito importante verificar essas situações, principalmente quando você vai analisar empresas que estão apresentando prejuízos em alguns trimestres, tá? De qualquer forma, a IOSP tem ainda 1,5 bilhão de reais de caixa, o que é bastante. Eu acho que eles não vão precisar queimar tanto caixa assim no futuro. Tanto que 96 milhões para uma empresa gigantesca como a IOSP eu acho pouco, tá? É... Comparado, né? Com o montante que eles ainda têm. E com a recuperação econômica, acredito que a empresa não precisará pagar tanto caixa assim. Hoje a IOSP está cotada a 15,41 reais. Ela teve uma queda aí nos últimos dias, né? Na verdade, já teve uma ascensão e depois uma queda bem forte. Então, ela saiu dos... Vou puxar aqui dos 16 e foi para 17 reais, quase 6% de alta. E depois caiu aí quase 11% desse pico semanal. Se eu puxar aqui por ano, a IOSP teve um crescimento de 11% em um ano. Então, já mostra que a empresa vem se recuperando, o mercado está de olho, né? nessa situação. Muito se deve a essa queda pela questão da variante delta também, que vem afetando outros países que são consumidores dos produtos da IOSP, tá? E puxando a variação aqui de 12 meses, a gente vê que está na média aí, né? Do mercado. Em 2017 e 2016 houve um período muito ruim no setor automotivo, né? Período de recessão aqui no Brasil. e aí quando teve a destituição da Dilma e então o ingresso do Temer houve aqui um aumento da receita e isso foi positivo para a IOSP que chegou até a crescer 120% mais ou menos. Então, a gente vê que esse período aqui é um período que vai passar para a IOSP na minha opinião, né? Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, você não deve comprar ou vender nenhum ativo com base na minha opinião e nem no vídeo do YouTube, né? Isso não é legal você fazer. Bom, passando rapidamente aqui pelos indicadores fundamentalistas, esse PL aqui está desatualizado porque a IOSP deu lucro por ação. O lucro por ação está errado aqui de menos 2. Ela deu 0,33. Então, mais ou menos o PL da IOSP está em torno de 50 vezes, tá? Mas isso lembrando que é trimestral. Se a gente puxar anual, fizer a estimativa anual, né? a gente vai ter um lucro por ação aí perto de R$1,40, R$1,50, né? Então, o PL seria hoje em torno de 25 para a IOSP maximum. Lembrando, se a gente pegar o primeiro trimestre e multiplicar por 4 o resultado, né? Mas a IOSP pode ter aí um aumento do lucro nos próximos trimestres, tá? Pela retomada econômica e também pela inflação dos ativos. Então, os carros estão mais caros, você deve ter percebido isso. E, consequentemente, as rodas também estão mais caras, tá? A margem líquida foi de menos 4%, que era um período que estava em prejuízo. E, basicamente, o ROE também estava em prejuízo, o ROE também. E esses dados aqui, eu imagino que estejam desatualizados com o trimestre anterior, tá? Agora, puxando os proventos, a gente vê que a IOSP é uma pagadora de dividendos, tá? Ela paga normalmente aí 60 centavos, tem anos que ela vai muito bem e ela paga bastante dividendo. Então, aqui chegou a pagar R$1,67 durante que a recessão brasileira pagou 0,22, né? 0,22 centavos. E, a última distribuição de dividendos foi na faixa de 66 centavos, tá? Que foi provisionada em 2019, tá? E trazendo a tabela de análise que eu sempre trago nos meus vídeos, né? Aqui, então, o ticker da ação que é MYPK3. Eu peguei aqui o dividendo que foi provisionado em 2019 e 2020 e deu aqui 1,37, tá? E a ação, então, deveria valer R$24,00 com base nos dividendos antigos, tá? Eu estou usando aqui o modelo de Gordon, tá? Antes de você se perguntar que são essas contas, é o modelo de Gordon leve em consideração a distribuição de dividendos, coloquei um retorno de R$6,50 e a ação deu R$24,91. Agora, trazendo uma estimativa para 2021, quanto que a ação deveria custar com base nesse modelo? Eu peguei aqui o lucro que deu no primeiro trimestre desse ano, multipliquei por 4, porque são 4 trimestres, fiz um payout de 50%, que é o que normalmente a IOSP paga, que cheguei no dividendo de R$92,00 e o valor da ação então dá R$16,80. Então, a gente vê que a ação está realmente nessa faixa, entre 15 e 17. É o que o mercado está esperando da IOSP Maxx, é um lucro líquido de R$284,00 milhões de reais. Trazendo, então, o lucro por ação anual, que eu falei, de 0,33 vezes 4, dá aqui um lucro por ação de R$1,32 mais um valor patrimonial por ação de R$24,97. Eu cheguei aqui num valor intrínseco, que é o modelo do Benjamin Graham, de R$27,23. Então, o valor da ação está abaixo do valor intrínseco no modelo do Benjamin Graham, está abaixo do valor estimado pelo modelo de Gordon e está abaixo do valor patrimonial por ação. Ou seja, se você vender todo o patrimônio líquido da empresa, todos os ativos imobilizados, liquidar a empresa inteira, você teria que receber R$24,00 por ação. E hoje ela está cotada na faixa dos 15. Então, a minha opinião da IOSP Maxx, que é uma empresa ainda que vai crescer bastante, que precisa se recuperar de todo esse setor turbulento que está inserido pela pandemia. eu acho que a IOSP só vai demonstrar resultado na Bolsa, ou seja, os investidores vão colocar a mão na ação quando ela divulgar os resultados. Então, a cada resultado na ação vai, o valor de mercado dela vai subindo. E a gente vai verificando que isso vai acontecendo mesmo. Nos últimos, o quarto trimestre de 2020 já foi melhor, o primeiro trimestre de 2021 também, e se espera que o segundo trimestre seja também um pouquinho melhor. É uma empresa que não tem oba-oba, não sai na mídia e é uma empresa que você precisa esperar o resultado acontecer. Então, se você chegou até o final do vídeo, por favor, se inscreva no canal, que me incentiva a trazer mais conteúdo desse tipo e também para apoiar, se você achou legal, se inscreve. É interessante que você receba esses conteúdos depois, futuramente, que eu vou trazer sempre vídeo aqui. E deixa o like para que esse vídeo vá para mais pessoas, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal e distribui com mais facilidade. Comenta aí o que você acha também da IOSP, se você gostou desse vídeo de uma ação que não é tão comentada, uma ação underground, que fala. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.